O mercado está vazio Todo tráfego cessou Construtores não trabalham A boleta já vindo A fazeres são deixados E na cortina mais vez Toda obra é suspensa Já chegou o dia feliz Muitas faces tão alegres As que Deus veio revir São os olhos redimidos As prisões a libertar As crianças e os anciãos De mãos dadas vão cantar Tudo cego, poxa e enfermo A saúde ao cair A história aos carvagens E agentes a marchar As milhares de trombetas Finalizam o pecado Os reais vestidos velhos É a glória celestial São todos São todos Se reunidos Para o reino É o final É o final É o final Tudo O final Jesus Jesus Vem vindo Jesus Vem vindo Já soaram as promedas Sua face posso ver Oh Jesus Jesus Vem vindo Jesus Vem vindo Louvo a Deus Ele me dá Amém Jesus Vem vindo Jesus Vem vindo Louvo a Deus Louvo a Deus Louvo a Deus Louvo a Deus Ele me dá Amor e Amor 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 Vejo a brisa pássaros cantar Ou vejo além montanhas altaneiras O teu poder e glórias proclamar Canta a minha alma então a ti, Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu O teu poder e glórias proclamar Canta a minha alma então a ti, Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu Amém. 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 Assim pelo mundo eu vou caminhando de provas rodeado e de tentação. Porém Jesus Cristo que me está provando vai levar-me a salvo, a felicidade. Amém. Muito além do sol, muito além do sol, está o meu lar, o meu lar de escom. Muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol. O sol, está o meu lar, o meu lar de escom muito além do sol. Amém. 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 Uma de vergonha em mim Mas eu amo essa cruz Porque nela Jesus Deu a vida por mim, pecador Mas eu creio no nome de Calvário E no preço pago na cruz Quando o mundo se acabar E o tempo também Eu confio na cruz de Jesus Sim, eu creio Que a vida e os misterios Vem, vem, vem Vem de um dia Para o céu Mas eu creio No monte Calvário E no preço pago na cruz Quando o mundo se acabar E o tempo também Eu confio na cruz de Jesus Eu confio na cruz de Jesus Vem, vem, vem 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 Amém. 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 Amém.